Um edifício residencial em Krasnoyarsk, na Sibéria, foi engolido pelas chamas. O prédio foi evacuado a tempo pelos serviços de emergência. As autoridades russas adiantam que a intensidade das chamas se ficou de ver a mobiliário de plástico queimado que se encontrava nas varandas. Está ainda por apurar a origem do incêndio.